Eu estou pensando algo muito errado Preciso encontrar uma outra saída Querendo roubar o amor de alguém Alguém vê pra mim Foi a melhor amiga que eu tive na vida Um sério problema Fiquei fracassada sem ter solução Foi quando perdi na rotina da vida Foi esta pessoa que me deu a mão Meu Deus poderoso eu me faço perdido Me faz esquecer aquele rapaz Prefiro sofrer o resto da vida E deixar minha língua Siga a vida em paz Há um ano atrás te vi muito doente Não tinha sequer um parente meu A fiel amiga fez tudo pra mim E além de tudo até sangue me deu Portanto pra ela eu sou importante E pensando bem ela tem razão Tirou para mim até sangue das veias Pra fazer pulsar o meu coração Meu Deus poderoso eu me faço perdido Me faz esquecer aquele rapaz Prefiro sofrer o resto da vida E deixar minha amiga viver em paz Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Obrigado.